Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, é que oramos a Deus suas bençãos em forma de paz para todos nós. Profundamente sensibilizado e reconhecido pela oportunidade que agora vivo, eu desejo agradecer à Federação Espírita do Paraná, que me acolheu numa noite fria de abril de 1954, quando proferiu uma breve palestra na sua antiga sede. A oportunidade iluminativa para mim prolongou-se por estes transcorridos cinquenta anos. E somente posso, bem dizer, louvar e agradecer aquele momento já distante. E este momento enriquecedor, que servirá de estímulo para os últimos dias da jornada física na Terra. Muito obrigado, Marielena Marcon, presidente da Federação Espírita do Paraná, queridos diretores, queridas irmãs, queridos irmãos. Fazia quatrocentos anos, que Israel não escutava a boca profética. Dos penetrais do infinito, a voz de Deus parecia ter silenciado. Aqueles mensageiros que arrebataram a nação monotoísta, desapareceram na sucessão de quatro séculos. Quando, então, inesperadamente, o país escutou uma voz às margens do rio Jordão, que proclamava a chegada da Era Nova. Arrependei-vos, gritava aquele homem de barba irsuta, guardando a nudez com peles de animais e uma corda rústicas e uma corda rústica, atada nos rins. Era João, o Batista. Eu não sou digno sequer de atar as sandálias daquele que vem depois de mim. Sou o abridor dos caminhos, aquele que vem à frente para anunciar a chegada do rei. Logo depois, Israel seria sacudido nas bases em que se estruturava a sua cultura para uma era que ficaria indelével na história da humanidade. O espírito Amélia Rodrigues, em uma bela página, colocando os fatos fora da ordem cronológica, narra que a notícia correu de boca a ouvido, atraindo até Cafarnaum as multidões desarvoradas. Era Cafarnaum, então, uma das cidades mais prósperas, que se derramava às margens do lago de Genezaré, também chamado Mar da Galileia, que ficaria inovidavelmente inscrito na memória da humanidade. As praias formosas de Cafarnaum eram, então, bordadas de tamarindeiros em flor, dilatadas de alcaparreiras, e os aclíveis dos montículos de fronte do mar eram cobertos do trigo louro, de flores silvestres, entre os quais o baliro das ovelhas compunha a sinfonia poética que serviria de musicalidade para o grande cantor. Foi ali, na casa de Simão Barjonas, uma casa comum, de pedra construída, como até hoje, as casas da Galileia, que deveria acontecer a abertura da grande sinfonia. Aqueles que eram portadores de aflições, os que carregavam a patética do cotidiano, as almas estioladas e os corpos despedaçados, acorreram precípides ao receber a notícia de que chegaram um profeta. Todos eles aboiavam seus sofrimentos. E, desde a véspera daquele sábado que seria ensolarado e rico de bênçãos, a multidão, simbolizando o povo e o leão angustiado, envolveu a casa imensa do pescador, na expectativa de falar com o sol de primeira grandeza. Aquelas casas eram, e ainda são, quadrangulares esparramadas, entre seixos miúdos e negros, tendo a parte superior com uma clarabóia aberta, por onde se adentram os ventos alísios do entardecer, para refrescarem a intimidade doméstica. Ao lado, uma escadaria também de pedra que leva, naquela ocasião conduzia, à parte superior. Foi repentinamente, com uma felicidade, ele apareceu à porta que dava acesso à praia. A casa de Simão foi invadida pelo sofrimento humano. Mulheres desesperadas, crianças transvariadas, obsidiados, perturbados mentais, portadores de rancenias, de dermatoses prulentas, pessoas cínicas, corações, os mais variados, compunham aquela multidão agitada. Mas, quando ele apareceu, o estranho exteriorizar do seu magnetismo, acalmou a multidão, levando-a a um pianíssimo. Ele percorreu a massa com seu dulce do olhar. Era magro, um metro e setenta e cinco, um metro e setenta e oito de altura, a cabeleira abundante, bipartida, que lhe descia até os ombros, misturando-se a barba abundante, a nazarena, sobre o peito magro, e dois olhos fulgurantes, como duas estrelas no retalho de céu, os igomas salientes, a face crestada e uma doçura, que ao mesmo tempo exteriorizava energia, eram a pintura do homem estranho. As pessoas olharam-no e sentiram-se fascinadas. Havia tanta ternura naquele olhar, feito de bondade, de compaixão, que naturalmente as lágrimas aljofraram-lhe nos olhos, sem que soubessem porquê. Foi no silêncio natural que se fez, que lhe abriu a sua boca e começou a cantar. Eu vos trago a minha paz. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixou. Não a dou como o mundo a oferta, porque a paz do mundo é uma trégua entre duas batalhas. A minha paz, no entanto, brota do coração, e luariza os sentimentos da criatura humana. Quando esta melodia ia no crescendo para sensibilizar as almas, escutou-se lá fora uma voz desesperada que gritava abri passagem, deixai-me entrar. Eu também tenho necessidade de participar do banquete do reino de Deus. E as pessoas diziam que é impossível. A sala está referta. Não há lugar para mais ninguém. E a voz angustiada deixem. Deixai. Permitam-me. Permitir-me entrar. Eu tenho necessidade de ver o estranho profeta. O egoísmo das massas pareceu torná-la mais compacta aquela multidão. E então alguém alvitrou. Levem-no pelo telhado. Desçam-no pela clarabóia. O silêncio permaneceu. Agora interrompido pelos passos acelerados de pessoas que subiam a escada de pedra e logo depois caminhavam pela parte superior. todos os olhos concentraram-se no retângulo bordado de sol e viram uma esteira imunda atada nos quatro pontos por cordas que começou a descer graças a braços vigorosos. E à medida que foi descendo todos puderam ver um corpo esquálido com a nudez parcialmente coberta por trapos os olhos enormes quase fora das órbitas a testa larga suarenta com pouco cabelo colado o nariz adunco a expressão de angústia até que a esteira desceu ao piso e o homem começou a gritar rabi tem piedade de mim rabi tem compaixão de mim as pessoas olharam para o estranho profeta como a dizerem se tu és enviado de Deus atende-o para que nós vejamos e assim possamos crer ele aproximou-se do homem que era um paralítico e perguntou-lhe que queres que eu te faça cura-me rabi Natanael bem Elias tu crês que eu te posso curar creio mestre e agora depois de um espanto tu sabes o meu nome se tu sabes o meu nome tu me conheces se tu me conheces tu sabes do meu fadar são cinco lustros de paralisia tem piedade de mim rabi oh Natanael eu te conheço ego bônus pastor sum e o bom pastor conhece todas as suas ovelhas uma a uma não te espantes pois de perguntar-te Natanael bem Elias que queres de mim o paralítico chorava a alma estava despedaçada de angústia tomado por infinita compaixão o doce profeta lhe disse se tu crês que eu te posso curar levanta-te e anda Natanael cravou os cotovelos magros no piso da casa e deu um impulso a multidão pareceu ajudar mas ele teve um vagado e tombou desmaiado uma exclamação de dúvida tomou conta da multidão mas naquele momento o estranho profeta estava quase genuflex seus olhos despediam raios poderosos e cravavam-se nos olhos do paralítico quando a sua voz gutural e enérgica voltou a dizer Natanael Benadias eu te ordeno levanta-te e anda em nome de meu pai eu te ordeno e foi se erguendo lentamente e o paralítico como se tivesse uma catapulta invisível nas costas foi se erguendo vagarosamente até ficar de pé a multidão sorriu eufórica e o paralítico agora recuperado oscilou como pêndulo de um relógio limpou o suor que e gotejava que queres que eu faça rabi que desejas de mim que te vas e que te apresentes aos doutores para que eles saibam o que podem fazer aquele que vem em nome de Deus o paralítico anterior agora na personificação de um homem saudável por você enrolou a esteira suja depô-la sobre o braço deu um grito e desapareceu na multidão entusiasmada o frêmito percorreu a massa o silêncio feito de expectação e de ansiedade agora pesava sendo quebrado por uma mulher que gritou rabi a piada tida minha filha que é cega e acercou se lhe ele distendeu a nível e a mão tocou os olhos apagados da criança e ela deu um grito quando a claridade visitou-lhe os olhos sem luminosidade e alguém falou adiante ajuda-me se tu és o filho de Deus como estamos a crer ajuda-me senhor eu tenho lepra e ele distendeu a generosa e misericordiosa mão e as chagas purulentas cicatrizaram-se e mais alguém rabi socorre bebê meu filho é lunático e o espírito e o espírito imundo toma-o faz que ele convulsione até babar segue e ninguém consegue curá-lo tem piedade e quando o jovem foi atinado ao chão em uma crise parecida a epilepsia ele falou-lhe com energia espírito imundo em nome de meu pai eu te digo sai dele o jovem recuperou-se e a multidão estava ali representando as misérias humanas cada pessoa rogava um tipo de auxílio e aqueles que eram recuperados iam ser anunciavam a festa da saúde e outros ao quebrado chegavam a porta Simão filho de Jonas atarracado com os braços vigorosos de movimentar as redes no mar exultava e dizia se desci para consigo ele é meu amigo escolheu a minha casa para o banquete da saúde do amor estava eufórico na sua casa modesta ele recebia o filho excelente de Deus mas então naquele momento de euforia ele cravou os olhos quase infantis em Jesus e o mestre olhou mergulhado em profunda tristeza então Simão compreendeu que ele estava cansado aquele dia que começara na sinfonia de uma madrugada murchava na boca da noite que cuspia sombra sobre a terra aureolada de estrelas Simão então empurrou a multidão e gritou basta por hoje basta o rabi está cansado deixem-no e acercou-se com a ternura que somente o coração que ama é capaz de esterilizar segurou quase com carinho e levou suavemente na direção do mar o vento brando eriçava as águas do mar espelho e aquele mesmo vento trazia o suave perfume das rosas de Charon as estrelas noscilavam a longe e a natureza através das onomatopeias cantava uma sinfonia estranha saudando a era nova ele sentou-se sobre uma pedra e Simão fascinado sentou-se a areia apoiando seu braço na coxa magra do querido rabi o silêncio era rico de sons não articulados e de gratidão quando Selene atirou seu véu de noiva prateado sobre a terra e os grilos começaram a cricrilar Simão olhou deslumbrado e percebeu-lhe a moldura da lua em torno daquele rosto anguloso está chorando mestre sim Simão estou chorando mas deve ser de felicidade porque iniciamos o ministério com dádivas que os beneficiados jamais ouvidarão não é verdade não Simão estou chorando de tristeza rabi não é possível que esteja chorando de tristeza porque hoje vimos coisas de que Israel jamais se ouvidará em época alguma da história de nosso povo alguém foi capaz de fazer o que tu fizeste porque tu és aquele que nós esperávamos Natanael Belias eu conheço faz mais de vinte anos ele disse portanto vinte e cinco que está paralisado sob uma cama de miséria e eu mesmo levo-lhe peixas que não são vendidos no mercado para diminuir de angústia a pobreza e a dor eu vi levantar-se sair a correr ele vivia paralítico sim e não era farsa porque atormentava se blasfemava e tu lhe dissesse eu te ordeno e ele atendeu o senhor aquele portador de lepra também eu conheço muitas vezes expulseio da cercania de minha casa para não contaminar o ar e eu vi qual numa rosa que desabrocha estuente de vida ele que era um monturo pestilento transandando odores pútridos e aquela mulher cega que restituíste a claridade dos ódios eu a conheço e tantos e tantos outros mais e tu estás triste sim sim porque eu não vim para remendar corpos tu acreditas por acaso que o pai me mandaria para pôr remendo de trapo novo em tela velha e carcomida sabendo que o rombo se torna maior tu pensas que o senhor da vida me daria o viu capitoso e novo para colocarem odres sujos e avinagrá-lo não simão eu venho para que tenhas vida tu e eles para que todos experimentem o reino dos céus que não se faz caracterizar por manifestações exteriores eu venho para que as criaturas encontrem no mundo íntimo a paz e seja em qual for circunstância possam esses seres em recuperação exultar e cantar a glória do reino de Deus tu te referes a Natanael bem alias a quem eu recuperei e é verdade simão restituir a saúde do corpo mas neste momento ele se encontra numa tasca a ingerir bebidas alcoólicas e dizer às pessoas que o acreditam endemoniado agora eu vou viver o prazer beber na taça da loucura até as fezes para recuperar o tempo perdido e aquele cujas carnes putridas se renovaram está no bordel cercado de mulheres equivocadas exibindo taura-se dizendo onde havia pus agora a carne saudável graças ao rabi eu vou poder desfrutar da carícia do prazer do gozo até a exaustão e aquela mulher que tinha os olhos apagados agora contemplou o mundo e desvingar-me ei quantas vezes na minha noite eu supliquei por uma mão generosa que me foi negada irei contemplar os olhos daqueles que me feriram e mostrarei quanto sou capaz na minha vingança oh simão tu acreditas que eu haja vindo para que as suas vidas tornem-se mais amargas e comprometidas então me perguntarás porque eu os renovei para dar-lhes uma chance nova em nome do amor e da misericórdia de meu pai não basta recuperar o corpo é necessário adquirir a saúde da alma de onde procedem todas as coisas boas e perturbadoras mas é natural simão que me não compreendais tu e eles porque ainda não tendes o entendimento para penetrar na realidade da vida eu bem o sei ele ergueu-se simão sentado no solo podia ver o aureolado de luar na boldura imensa do mar da galiléia generoso onde ele cantaria a sinfonia inacabada do amor um dia que não está longe quando a humanidade possa entender as minhas palavras eu mandarei alguém que o mundo ainda não pode suportar para repetir as minhas lições que serão esquecidas e para dizer coisas novas que ainda as criaturas não podem compreender eu mandarei em teu paracleto esse advogado para interferir junto a meu pai em favor da humanidade quando ele chegar não não apenas consolará o mundo mas erradicará dos corações as causas das aflições não somente enxugará o pranto e o suor mas estirpará na alma humana a presença do mal permitindo que o indivíduo encontre o seu Deus interno e exulte na comunhão da plenitude dia virá Simão quando eu mandarei o consolador a noite aureonada de astros foi vencida pela gargalhada da madrugada que logo veio e a promessa de Jesus que está adotada em João 14 16 18 25 26 atravessou quase 19 séculos para concretizar-se porque aquela mensagem feita de amor e de doação depois que ele partiu após a grande tragédia do Gorgota e que deslumbrou mais de um milhão de almas que deram as vidas físicas e holocausto desde a primeira perseguição de Nero até o ano 403 quando terminaram as lutas de gladiadores graças a estilico que as maniu do Império Romano mártires apóstolos do bem aceitaram a cruz do sacrifício por amor e por fidelidade àquele que é o pão da vida mas logo depois que Constantino no dia 13 de junho de 313 após a sua vitória contra Maxêncio ao atravessar a ponte Mílvia mandou suavizar as perseguições aos discípulos de Jesus e mais tarde o Império Romano adotou a doutrina do amor como parte da sua legislação aquela mensagem de doçura lentamente foi perdendo a sua profundidade para adquirir superficialidade entre os governantes do mundo e do suceder dos evos na grande noite medieval aquela doutrina de amor que havia elegido mais de um milhão de mártires transformou-se na doutrina do poder da impiedade da rapina da ausência de compromisso de humanidade ao eclodirem as cruzadas vergonhosas proclamadas por Pedro o eremita o fanático que saiu pela Europa conclamando as cortes devassas para que se reabilitasse e recebesse o perdão papal libertando a sepultura vazia de Jesus que estava sob o poder dos mouros e a humanidade dita cristã escreveu uma das páginas mais vergonhosas de toda historiografia social do mundo em crimes hediondos inomináveis cujas feridas purulentas ainda permanecem separando o oriente do ocidente nos dias atuais logo após a santa inquisição em nome de Deus ergueu as fogueiras empalou os indivíduos perseguiu e dizimou especialmente os adeptos da reencarnação que foi considerada doutrina herética em 553 pelo segundo concílio ecumênico de Constantinopla presidido por Justiniano sendo que os últimos dizimados foram os albigenses e os cátaros na Espanha e na França do século 19 e de Jesus quase nada ficou as suas palavras foram adaptadas aos interesses políticos as dominações arbitrárias de imperadores religiosos ou não em detrimento do amor que é a saga que um dia há de erguer a humanidade e as suas culminâncias e quando a noite se fez mais densa e o materialismo desde o século 17 começou a galvanizar as almas com os grandes filósofos na Inglaterra na França e na Alemanha eis que surge um momento especial em que as criaturas detêm-se para pensar nada obstante jamais houvéssemos ficado órfãos porque o amor de Deus através de Jesus Deus deixou de mandar até espíritos de Escol como o poverelo e o novato de dia que veio cantar o poema da humildade do amor das terras da Umbria imortalizando Francesco o pobre vizinho de Assis como o mais perfeito simile que o mestre colocou no mundo a doutora Teresa Dávila a mística João da Cruz que jornadeou pela noite escura e quantos outros a guerreira Jane d'Arc preparando a fresca latina para a chegada do consolador mais tarde eis que naquele mesmo dia 31 de março de 1848 quando em Londres Karl Marx apresenta o seu manifesto comunista asseverando que a religião é o ópio das massas e abrindo espaço para o materialismo dialético em Raidersville no outro lado do oceano os imortais que estavam de pé através de ruídos na casa da família Fox chama atenção do poviléu que recebe uma mensagem em duas vias através de perguntas e de respostas permitindo que é então já a grande nação americana fosse sacudida pelos fenômenos da comunicabilidade do espírito que se transferiram na direção da Inglaterra adentrando-se por Salsaton depois atravessando o canal da Mancha e indo alojar-se em Paris até o momento culminante em que o pré-claro professor Hipólita Lion Denis Arrivai na inesquecível terça-feira última de maio de 1855 na residência da senhora Plena Maison percebesse que aqueles reps aquelas mesas que se agitavam sem embargo não tivessem nervos nem cérebro para pensar eram acionadas por espíritos imortais que haviam dizer que a vida não cessa quando ocorre a morte cerebral e a do tronco encefálico em seguida que a morte é apenas um passaporte na direção da vida o professor Rivaio depois de os estudar de examinar esses fenômenos a saciedade convidado pelo espírito de verdade a 18 de abril de 1857 na galeria da orliência na pequenina livraria de merce d'anti que agora era dirigida pela sua viúva Melanie apresenta o livro dos espíritos naquela manhã gris da luminosa Paris inicia-se uma era nova em Palais Royale e uma das primeiras pessoas a compulsar o livro é nada mais nada menos do que Nicolau Camille Samarion aquele astrônomo que aos 19 anos de idade assumir a direção do observatório astronômico de Juvizy e que era enamorado das estrelas propugnador pela pluralidade dos mundos habitados ao ter o livro das meus e abrilho vacina-se e pergunta a senhora Melania mas afinal que é esse mestre Alec Kardec e ela jovial que cumprir a promessa do seu marido ao professor Rivaio de que ele publicaria a obra havendo desencarnado ela assumiu a responsabilidade da pequena livraria e da editora e confirmou honoravelmente aquele compromisso inolvidável ela disse sorrindo por uma coincidência feliz aqui está conosco o professor Rivaio cujo pseudônimo é Allan Kardec então aqueles dois homens o enamorado das estrelas e o grande missionário estreitam as mãos que não mais se desenlaçarão porque mais tarde no dia 2 de abril de 1869 quando Allan Kardec está sendo inumado no cemitério de Montmartre é Flammarion dentre os oradores aquele que diz da mesma forma que este sol nos aquece com seus raios caloríferos e nos enriquece com os raios ultravioletas e outros e nós não os vemos eu tenho certeza mestre de que tu estás aqui embora não te vejamos mas nós não te dizemos adeus dizemos te au revoir até logo mestre querido e logo depois dessa celebração póstuma todos correram a sociedade parisiense de estudos de estudos espíritas para receberem a mensagem do excelso codificador que não deixou nenhuma exigência que não impôs nenhuma condição para comunicar-se com aqueles que haviam encontrado o reino de Deus conforme os espíritos houveram anunciado mas desse íntere depois de publicado o livro dos espíritos cujo centésimo quadragésimo sétimo aniversário comemoramos há poucos dias o pré-claro mestre apresentou a obra extraordinária de paranormologia o livro dos médiums estudando a fisiologia da mediunidade ao mesmo tempo a psicologia dos médiums a imensa guema de faculdades mediúnicas os perigos do exercício mediúnico a suspensão e a perda da faculdade mediúnica as obsessões os graves perigos do exercício da mediunidade de maneira irregular mas também a psicogênese obsessiva de determinados fenômenos atribuídos à loucura apresentou-nos uma obra até agora insuperada na qual todas as possíveis faculdades mediúnicas estão examinadas com sabedoria e proficiência mas foi no mês de abril de 1864 a 140 anos desdobrando a terceira parte de um livro dos espíritos dos espíritos que consigna as leis morais a lei de amor que é a lei natural que Allan Kardec apresenta-nos o evangelho segundo o espiritismo cujo primeiro título foi imitação de um evangelho segundo o espiritismo nessa obra o consolador que chegar em 1857 ensejendo estudo científico dos fenômenos mediúnicos e da reencarnação asseverando que o espiritismo é uma ciência de observação com características muito próprias com paradigmas especiais e com propostas muito amplas na área da antropossócio psicologia na área da lógica na área da filosofia mas que tem a ver com todos os ramos do conhecimento agora volta Jesus conforme ele houvera prometido em uma análise profunda das suas mensagens morais Allan Kardec terá oportunidade de dizer que se pode dividir o evangelho de Jesus em cinco partes essenciais a primeira delas a sua vida e os seus atos que passaram a posteridade através das informações orais por meio da tradição sei que esse posso dizer com segurança histórica que estes e aqueles acontecimentos tiveram lugar em determinados lugares aconteceram em determinados momentos a segunda parte a que diz respeito aos milagres que podem receber muitas interpretações a terceira parte as profecias particularmente a profecia do fim dos tempos que deve ser decodificada para que a letra não mate o espírito e para que os dados dele façam um profeta da destruição as suas palavras seus ensinamentos que permitiram as doutrinas que se derivaram do cristianismo a criação de dogmas como aconteceu com a igreja católica apostólica romana e mais tarde com as doutrinas que se derivaram do luteranismo a quinta parte o ensinamento moral pois que este ilumina todos os tipos de consciências abrange todas as propostas de filosofia otimista e é exatamente esse ensino moral que deve viger no corpo da doutrina espírita o evangelho esplende em uma análise sobre Moisés Jesus e o espiritismo e alarga-se fazendo uma análise profunda quanto a necessidade da reencarnação e logo depois ao estudo minucioso do sermão das bem-aventuranças essa sinfonia inacabada fez que Gandhi um dia proclamasse eu sou mais cristão do que os cristãos para mim bastaram doze versículos de Mateus número cinco o sermão das bem-aventuranças no entanto os cristãos tem o velho e o novo testamento em um livro de quatrocentas páginas e papel de arroz e Deus se tornaram cristãos realmente eu creio em Cristo mas tenho medo dos cristãos porque a Índia e o Paquistão estavam sob a dominação escravocrata do Reino Unido que se proclamava cristão a lei Kardec estuda a proposta das bem-aventuranças e esclarece que os pobres de espírito são muito diferentes daqueles de espírito pobre neste mundo rico de espíritos pobres somente os pobres de espírito de avareza de ódio de perversidade de perseguição somente estes que podem ser batidos mas não vencidos perseguidos mas não inutilizados incompreendidos mas compreendendo seus perseguidores estes sim serão bem-aventurados e o Evangelho segundo o Espiritismo esplende porque os seres imortais vem oferecer o pablo divino para matar a nossa fome de amor para diminuir a nossa carência de ternura para encher os vazios existenciais para dar-nos a companhia que possa acabar com a nossa soledade e vencer a nossa solidão vai ser tornando mais eloquente a sinfonia do Evangelho e Jesus deixa a cruz em que ele foi imolado e até hoje ainda serve de espetáculo para os masoquistas para os sádicos para exercer uma grande fluência em nossa vida a eminente doutora Hannah Wolf a extraordinária psicanalista alemã freudiana eminente estudiosa da psique humana fascinada por Jesus depois de viver na Índia declara que a influência de Jesus na sociedade e em nossos corações é tão grande que ele nunca deixa de estar na moda os biblioteconomistas asseveram que o ser mais biografado do mundo é Napoleão Bonaparte sobre ele foram escritos obras ensaios tratados que somam a mais de 250 mil títulos mas Jesus ultrapassa-o com uma biobibliografia de mais de 500 mil títulos naturalmente de todos favoráveis mas é que a criatura histórica não resiste ao fascínio de Jesus não muito longe quando os hippies saíram das ruas de São Francisco e foram para a universidade de Berkeley Jesus toma-lhes as almas e na alucinação que os devoravam para poder traduzir a sua necessidade da flor e do amor que falsamente foi atribuída a autoria quando a frase é de Platão durante o período de guerra entre Atenas e Esparta o discípulo de Sócrates então grita não façamos a guerra façamos o amor mas não o amor sexual genital façamos o amor entre as criaturas ao invés da belicosidade ao invés desse sentimento de nos odiarmos uns aos outros que uns aos outros nos amemos a si mesmo aqueles jovens aturdidos apresentaram-nos a ópera Jesus Superstar e a ópera pop que tanto deliciou a muitos nas décadas 1960 e 1970 era uma forma de demonstrar que Jesus permanece nas almas influenciando as vidas e logo depois deu resistindo a atração deste homem incomparável na expressão de Ernesto Renan Bertolucci apresenta na cinematografia a última paixão de Cristo que bem poderia ser a última paixão de Bertolucci atormentado pelo sexo desejando transferir a sua inquietação para aquele homem que superou os impulsos primários do nosso atavismo para viver a excelência do amor transcendental entre todas as criaturas e agora estamos vivendo Jesus novamente na paixão de Cristo de Gibson e que vemos como disse muito bem um outro apaixonado por Jesus na cinematografia porque essa necessidade delitos delitos e litos de hemoglobina porque a cruz achimatadas intérminas lhe deu a canção do monte a liberta seu da nossa inferioridade exatamente o que fez Allan Kardec trazer este homem vígio afável meigo e bom que caminha conosco nas ruas das megalópolis e não esquece o esfaimado homem do campo ou o excluído das ruas e das miseráveis favelas do mundo esse Jesus que se nos faz companheiro devotado que o Espiritismo arranca das páginas e memoriais do Evangelho para que a nossa vida adquira sentido psicológico para que a nossa existência tenha um significado diferente daquele que vem caracterizando a nossa cultura rica de poder e pobre de sentimento que conseguiu colocar robôs em Marte mas não conseguiu decifrar os enigmas do atormentado coração e teu é esse Jesus que vem agora da condição deu o consolador para que nos amemos uns aos outros e nos desarmemos uns contra os outros para que nos demos as mãos e tenhamos a coragem de proclamar que estemos que estemos fazendo parte desses vanguardeiros da era nova porque ele o amigo incomparável nunca nos abandonou e hoje mais do que nunca influencia a nossa existência de tal forma que transforma pigmeuses gigantes como a frágil Madre Teresa de Calcutá e o Hercules Albert Schweitzer dando a sua vida a treze etnias miseráveis da antiga África Equatorial Francesa que ele dignificou e aquela mulher fragilizada que apesar de toda intolerância hinduísta comoveu o mundo com seu poema de amor certo dia quando retirou da lata de lixo um homem que estava morrendo e uma mulher que passava resolveu ser a tradutora porque ele falava um dos mais de mil dialetos da Índia aquele homem que estava com a cabeça pousada no colo de uma mulher europeia abre os olhos e das vascas da agonia disse-lhe que Brahma te abençoe que Deus nos abençoe senhora perguntou ele qual é a sua religião e ela redarguiu a minha religião é você qual é o seu Deus senhora para que eu adore agora que estou morrendo meu Deus é você senhora cerrou os olhos e ela balbuciou a oração dominical esse Jesus que vem convocando milhares de pessoas hoje para que revivam o seu evangelho na purgitude primitiva como aconteceu nos Estados Unidos em Connecticut nos idos de 1940 a 1950 quando o pugilo de heróis Cristeus resolveu interrogar em meus passos que faria Jesus e a partir de então reuniam-se sob a luna de um circo e se perguntavam se Jesus estivesse em mim como ele agiria como atuaria como enfrentaria as dificuldades do momento e conclamou aqueles que estivessem interessados em Jesus toda vez quando desafiados antes de responderem perguntassem-se que faria Jesus em meus passos e saíram a receber bofetadas sem masoquismo para ensinar que a não violência é a única solução para a perversidade para a agressividade a loucura é esse Jesus que arrebatou a alma infantil do menino de Pedro Leopoldo iluminou-lhe a existência a ponto de um dia o venerando apóstolo da mediunidade hoje desencarnado Francisco Cândido Xavier dizer que se lhe fosse permitido colocar a entrada das grandes megalópolis em cada via principal das metrópoles das cidades das urbas das aldeias dos aglomerados de casas uma frase ele elegeria esta não faça a outrem aquilo que não desejar que outrem lhe faça com esta frase de Jesus ele o esculpido em nós então a influência de Jesus em nossas vidas é como o oxigênio que nos nutre e sem o qual a existência orgânica perde totalmente a vigência eu me recordo de quando ele admoestou a Pedro dizendo de que fosse adiante o pescador amigo inquieto e em lágrimas perguntou de Senhor para onde iremos pois que somente Tu tens a palavra de vida eterna o espiritismo veio para trazê-lo de volta e não há muito ao encerrar uma conferência na Califórnia em uma das suas cidades o meu anfitrião solicitou-me que aquecessem fazer um lanche na residência de uma família americana que participara daquele momento nosso de divulgação do espiritismo aquela família constituída de um casal e de filhos estava interessada e desejava propiciar-nos um momento de conforto de bem-estar e de convivência com outros amigos aquecemos e quando chegamos a sua suntuosa mansão antes de sermos servidos pela generosidade dos anfitriões chamaram-me a atenção dois jovens ela loura como a espiga de milho maduro ele moreno tostado de sol com os biceps trabalhados pela musculação o cabelo negro eriçado com substâncias da moda e de quando em quando ela olhava deslumbrada e sorria com o que ele anuía de bom grado e eu atribuí de imediato que seriam namorados que se estavam amando começamos o lanche e havia uma ternura tão especial entre ambos que de quando em quando eu os olhava de asgoelha e experimentava uma vibração de infinita alegria a anciora percebeu que eu estava fascinado pelos dois jovens então através de um amigo que me é um intérprete ela disse são meus filhos eu disse mas um é moreno ela disse pois é coisa da genética eu disse ela é loura como a senhora pois é senhor Divaldo meu filho contava cinco anos era o rei desta mansão quando eu engravidei e recordei-me de que o primogênito quando vai receber um companheiro invariavelmente é vencido pelo ciume porque o pequeno rei agora vai tornar-se apenas um príncipe e tem que dividir o reinado com outro príncipe herdeiro preocupada consultei um psicólogo daqueles que fazem estudos perinatais e ele sugeriu-me que procurasse dizer a meu filho o que ia acontecer que o preparasse lentamente ele iria compreender e receberia o seu irmão com o mesmo gáudio e seria feliz sem dar-se conta do competidor não sentindo ciúme então eu deveria estar com dois meses e meio quando eu chamei meu filho e disse-lhe vou dar-te de presente um companheiro para brincar não quero mas eu vou dar-te um amigo para montar em bicicleta para correr eu não quero bem então eu darei a ele as duas bolas que eu já irei comprar e que seria uma para ti outra para ele duas bolas e vai dar a minha para ele eu quero a minha sim mas eu terei também que dar a dele e ambos brincarão diariamente chamavam e dizia-lhe quando teu irmãozinho chegar e ele começou a interessar depois do quarto mês após o resultado da ultrassonografia eu soube que seria uma menina então eu cheguei eufórica meu filho eu vou dar-lhe de presente uma irmãzinha e quando é que ela vai chegar daqui a cinco meses amanhã é daqui a cinco meses então é amanhã de depois da manhã é quase e onde é que ela está está guardada numa caixa que é um tesouro aqui aí guardada e como é que ela respira através de um tubo de um tubo é porque ela está ao lado de uma bolsa d'água e não se afoga não ela respira mamãe eu posso colocar a mão aí pode meu filho meu filho de cinco anos veio colocou a mão mamãe ela deu no chute ela vai jogar beisebol ou futebol sim ela vai jogar futebol mamãe eu posso cantar para ela pode meu filho ele fechou os olhos e disse você é um sol eu sou o botão de rosa venha para me aquecer a fim de que eu possa desabrochar eu fiquei emocionada com meu filho no dia seguinte mamãe eu quero cantar para o meu sol colocou a mão você é o meu sol venha logo aquecer-me eu sou um botão de rosa e preciso desabrochar foi um festival de alegria meu filho cantando colocando a mão no meu ventre e pedindo ao sol que viesse fazê-lo desabrochar botão de rosa que ele era no oitavo mês eu tive um problema de parto prematuro fui levada a unidade de terapia intensiva e uma cesariana retirou minha filha quase morta não estava com os pulmões maduros foi para a unidade de terapia intensiva deve ter experimentado anóxia cerebral o coração apresentou anomalias e toda entubada em aparelhos a minha filhinha ficou aguardando a morte ao terceiro dia quando me pude levantar o médico levou-me para a vela era uma bonequinha respirando através de um aparelho artificial ele me disse vai morrer senhora o que é muito bom porque se ela não morrer poderá ser um ser vegetal por um largo período da vida a senhora é jovem poderá encomendar uma outra filhinha daqui a um ano um pouco mais eu olhei para a minha filha e ao lado da decepção e da dor aquele corpinho que tremia eu tive que dominar a angústia e quando cheguei em casa meu filho gritou mamãe e o meu sol o seu sol meu filho é o entardecer logo mais vai descer a noite porque o seu sol está morrendo mamãe eu quero ver o meu sol naquela noite quando eu e meu marido começamos a desmontar o quarto que lhe prepararamos ele dizia mamãe eu quero ver o meu sol e no dia seguinte quando eu fui ver a minha filha pela última vez deveria morrer dentro de poucas horas porque iam desligar os aparelhos mamãe leve-me eu quero ver o meu sol meu filhinho criança não pode entrar em UTIs mamãe eu tenho que ver o meu sol o sol tem que chegar para aquecer-me eu sou um botão de rosa eu preciso desabrochar mamãe eu levei meu filho quando nós íamos entrando a enfermeira gritou senhora criança não pode entrar ele pôs a mão nos quadrinhos e perguntou por que não eu venho visitar o meu sol ela disse bem eu não estou vendo nada ele entrou a irmã estava de lado ele ficou às costas e ela respirava por aparelhos ele perguntou mamãe eu posso cantar para ela cante meu filho faça o que ele aprover através da grade ele pôs a mãozinha que alcançou o peito onde estavam ela atroduz fechou os olhos e começou a cantar você é o meu sol não me deixe venha aquecer eu sou um botão de rosa não posso morrer venha para eu desabrochar ela teve um frêmito eu atribuí uma convulsão cante mais meu filho e ele cantou ela então automaticamente começou a virar-se virou-se cante mais meu filho a enfermeira disse senhora examine a agulha o visor o cérebro o coração saiu correndo foi chamar o médico o médico disse um milagre o que está acontecendo meu filho está cantando para ela cante mais meu filho ele cantou cantou e o médico disse está dormindo ela está dormindo não cante mais no dia seguinte nós voltamos no terceiro retornamos e no fim do mês quando minha filhinha teve alta ele continuou cantando e nós demos a minha filha o nome de Sam só ela aqueceu não apenas o botão de rosa do meu filho que desabrochou Sam ela voltou com uma madrugada e então eu perguntei a ele através do intérprete você ainda se recorda da canção? como não? destendeu o braço ela veio ele enlaçou ela colocou a cabeça dourada sobre o seu ombro forte ele fechou os olhos e com a sua voz de marito não começou a cantar e o ar mais Sam você é o meu sol fique comigo eu ainda sou um botão de rosa que precisa desabrochar a psicosfera ambiente atingiu um clima inusitado eu dei um sinal aos amigos para que saíssemos a fim de que não arrebentássemos aquelas vibrações incomparáveis do amor quando fomos saindo discretamente a senhora me diz graças a Jesus a quem muito pedi pelo meu filho pela minha filha graças a Jesus saímos ele o jovem dizia que ela era o seu sol e por isso ela viveu quando ele cantou e ela escutou a sua voz de ternura e de amor ela dominou o vasilhame carnal superou os impedimentos orgânicos e veio para que ele desabrochasse nós temos um sol de primeira grandeza que se chama Jesus Cristo vem Senhor nesta noite invernosa necessitamos do calor da tua presença para que possamos desabrochar vem Jesus toma conta das nossas vidas e leva-nos de volta ao Pai porque somente tu tens o poder a glória e o amor indefável para tornar-nos felizes vem sol de nossas vidas e fica conosco hoje amanhã e sempre para todos sempre que assim seja muito obrigado a e Obrigada. Obrigada.